Agora vou mudar um pouquinho de assunto, me acompanhe, porque governadores e representantes de Estado se reuniram ontem no Acre para a criação de um sistema nacional de segurança para combater o narcotráfico, é isso mesmo. A proposta foi apresentada durante o encontro de governadores do Brasil pela segurança e controle das fronteiras. Confira. O encontro começou com o governador do Acre, Tião Viana, criticando as ausências da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmem Lúcia e da Procuradora-Geral da República, Raquel Doge. Lamento tão somente que sua excelência, presidente do Supremo Tribunal Federal, sua excelência, procuradora-geral da República, que confirmaram a presença do evento, tenham deixado de entender a importância deste evento, alegrando a razão de agenda. O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, aproveitou e criticou os presidentes da Câmara e do Senado, que também não compareceram. Ao todo, 20 estados estavam representados e discutiram a segurança e o controle nas fronteiras. Com problemas de saúde, o presidente Michel Temer não pôde viajar. Foi representado pelos ministros Torquato Jardim da Justiça, a Luísio Nunes das Relações Exteriores, a Ujúgma da Defesa e Sérgio Etchegon das Relações Institucionais. Foi elaborada a Carta do Acre, na qual os governadores firmam um pacto na integração de forças para buscar solução à fragilidade das fronteiras, que são passagem de drogas, armas e munições. Os governadores foram unânimes em pedir ao governo federal que crie um sistema único de segurança nacional e que também crie um fundo para que os estados possam trabalhar diretamente no combate ao narcotráfico. Só que essas medidas não podem ficar apenas no campo dos discursos políticos. Elas devem ser práticas e emergenciais. Boa parte dos governadores criticou seriamente o governo federal, que fechou os olhos para as áreas de fronteira. A consequência foi o aumento da violência em todo o país. O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, que enfrenta uma crise no estado, informou que só esse ano, 400 fuzis foram apreendidos. A violência que nasce do tráfico de drogas se espalhou por todo o Brasil e não para de crescer. Eu sinto que a segurança hoje está enxugando gelo. Toda semana apreendendo toneladas e toneladas de cocaína, é crack, é maconha, e é como se nada estivéssemos fazendo. O que nós estamos aguardando aqui nesse encontro, uma feliz ideia do governador Tion Viana, é que o governo brasileiro, o governo federal, assuma a sua responsabilidade com as fronteiras do Brasil. Os governadores apontaram individualmente os problemas de cada estado. E as soluções eram sempre a mesma. O governo federal precisa investir mais recursos nas polícias que trabalham na fronteira. O ministro da Justiça disse apenas que existe uma possibilidade da criação de um sistema único de segurança e a criação de um fundo. A ideia do fundo é muito boa, politicamente, que é uma vontade política inequívoca dos governadores. A questão agora é orçamentária e fica com os economistas. De onde virão os fundos? Como abastecer esse fundo? Pois é, segurança pública é um caso sério, viu? Fronteira tem que resolver e esperamos aí que com essa força-tarefa, né? Estratégia dos governadores, o Brasil seja um país mais seguro, se torne um país mais seguro.